Música Já acabou? Para, tem que concentrar Vamos Eu quero ir no banheiro Não pode Você tem que se concentrar Para com isso Tá Meu braço está doendo Ah, pelo amor de Deus Você não consegue ficar quieto Você tem que se concentrar Você tem que encontrar o seu eu interior Mas o meu braço está doendo, como é que eu vou encontrar meu eu interior Com vontade de mijar e meu braço doendo? Eu capnei um lote imenso ontem Você não sabe como é que é isso Isso cansa? Sabia? Tá Então, se fica quieto Que eu medito Beleza? Beleza Tá Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, né? Eu mesmo, cara Oi Hã? Balada? Eu não estou ouvindo o que você está falando Wilson? Não Você é louca? Concentração, você tem que desapegar dos seus bens materiais Você caiu no lago, velho Você está doida Desapegue dos bens materiais O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Não era o meu celular Você está zoando, né? Filho da... Você tem que desapegar dos bens materiais Você tem que se desapegar dos bens materiais Você tem que desapegar dos bens materiais